O Barlão Geral começa com a notícia que marcou a vida da comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. Um mineiro da cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, morreu quando voltava do trabalho em uma van. Valque Sérgio Costa da Silva, de 45 anos, estava com outras quatro pessoas, quando um outro carro que estava sendo perseguido pela polícia bateu em um outro carro e esse veículo então teria atingido a van em que estavam os brasileiros. A gente vai conversar com o repórter Ivan Duarte. É Ivan, a gente começa com essa notícia que entristece a comunidade brasileira nos Estados Unidos, entristece a todos nós aqui, especialmente nós que estamos no leste e nordeste de Minas, uma região marcada por essa questão da imigração, do sonho americano, American Dreams. E de repente a família, ao invés de ter a notícia de que a pessoa melhorou lá, condição financeira para adquirir alguma coisa aqui, conquistar patrimônio, chega a notícia dessa forma para a família. Que tristeza para Rio Vermelho, para todos nós, hein amigo? Bom dia. Realmente, Nicoméides, muito triste, mas uma notícia muito parecida com a que a gente falou na semana passada, de mais um brasileiro que perde a vida nos Estados Unidos. Bom dia para você, bom dia a quem está em casa nos acompanhando. De acordo com as informações que nós tivemos acesso, Valquisérgio Costa da Silva voltava do trabalho no estado de Maine com mais quatro pessoas. Após ser atingida pelo veículo, que o carro que estava sendo perseguido bateu, a van capotou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O socorro chegou a ser acionado, mas quando a ambulância chegou, o brasileiro já estava sem vida. Ele morava em uma vila residencial no estado de Massachusetts. Uma prima de Valquisérgio, que mora na cidade de Rio Vermelho, aqui no leste de Minas Gerais, gravou um vídeo pedindo ajuda, contribuição, para que a família possa fazer o translado do corpo. Acompanhe comigo. Venho através desse vídeo pedir a contribuição de vocês. Qualquer valor é bem-vindo para a gente conseguir fazer o translado do corpo para o Brasil e dar um enterro digno a ele. Peço contribuição de vocês e que Deus abençoe a todos. Está aí, portanto, o Encomedes, a prima da vítima, o Valquisérgio, né? A gente não passa dados de contas bancárias aqui para as pessoas contribuírem, mas a comunidade que mora em Rio Vermelho e também em cidades vizinhas saberá qual família procurar aí para ajudar. Nico, para a gente finalizar essa informação, o Valquisérgio deixa a esposa e dois filhos, um de 15 e outro de 16 anos. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Que tristeza, mas que tragédia, gente. Um carro em fuga da polícia norte-americana bate num outro carro, que bate na van em que estava o Valquisérgio, e a pessoa perde a vida dessa forma. E a vida de quem está nos Estados Unidos da América, ao que tudo indica, não é nada brincadeira, né? Eu converso com alguns amigos que lá moram, e eles sempre dizem, né? Que acordam cedo, saem de casa 3h30, 4h da manhã, para voltar 10h30, 11h, para dormir, acordar de novo, 3h30, 4h. É que tristeza para Rio Vermelho, né? E fica caro, viu? Trazer o corpo é uma despesa absurda, absurda. Eu contei aqui de uma sobrinha minha que morreu lá. Foi sepultada lá, né? E ela... A parte funeral dela ficou por muitos 5 mil dólares. A produção me deu aí, a retaguarda me deu a informação, o que que é? Ai, tinha trabalhado 16 horas. Mas é a regra, gente. Assusta todos nós aqui, que estamos no Brasil, né? Que a gente tem um sistema de trabalho diferente. Lá, a pessoa que vai para lá, ela vai... O ditado é deixar o couro para trazer o ouro. Eu tenho primos que moram lá, irmão. E é assim que funciona, né? Que tristeza. Obrigado, Ivan, por sua informação.